Eu ainda não tô entendendo o que o Stardust tá me copiando Eu ainda não tô entendendo O Stardust? Foi de martelo, hein? O Pati, é que os lixos criam e os mitos copiam, entendeu? O Spira fala isso aí, os mitos copiam E miteiros O Diário caiu no Alphax que sumiu, não sei Sumiu, né, sumiu O Alphax tá muito mal-humorado O Alphax tá até triste O Alphax, a gente fala, e aí, Alphax, tudo bem com você? Vai tomar no seu cu Filha da puta, a gente fala, caralho Ele entrou no teste aí, mó grosso, mano Tô louco, deve ser o Overwatch Deve estar acabando com ele A família Craft lá deve estar colocando ele pra lavar os pratos Ou ele é a peça Eu sou youtuber gato nessa porra Pô, cara, ele vai minerar o dia inteiro lá, velho Os caras quebraram a redstone dele, mano Aí depois o cara começa a ser grosso com a gente O cara não sabe por que Oh, no Fox o grosseiro, não sei o que Fica tudo zoando porque o cara joga aquele joguinho dele lá Aquele joguinho dele lá Aquele joguinho bobo Aquele joguinho quadrado lá Só que ele joga aquele joguinho bobo Aquele quadradinho online lá Vamos lá galera, vamos focar Let's go people Ah, você agora é o focadão então Não, só focadão Agora ele tá gravando que é até focar aí, ó Tá vendo? Agora no vídeo do Ludiara e Ludiara tava gravando outro vídeo aí Não abriu a boca Eu não abri a boca? Não abri a boca, eu ficava só falando em modo das pessoas aí Eu ainda falei aí do Patife naquele vídeo Aí, e aí mano? Então, ele faz a gente ficar quieta na hora que eu comece Não, eu tô concentrado Não deu nem caldo, deixou os caras morrer pelas costas Eu falo assim, ó Eu falo Não posso ficar falando durante a partida Senão o Drizze briga comigo Deve ser isso, né? O Drizze briga, mano O Drizze fala assim Ah, o Drizze Para de gastar Ashe, Drizze, assim O Drizze não pode jogar com ela A gente gasta Ashe assim, ó Subiu, subiu, subiu Ué, esse buraco aqui não tava, coitado Sobe logo fila da puta Ah, é o daqui, ó É o daqui, é o daqui Ah, não vou morrer pra você não, não é só, compara Ah, me pegou, mano Caralho, tá aqui, tá aqui Ai, quando você falou, quando você falou nas costas eu morri Ô, mano, eu fui na cozinha pegar um suco, um refri, sei lá, mano O bagulho do meu chinelo rebentou Ah, tá carregando Ah, quem que tá aqui comigo, mano? Pegou a... Ih, porque bola no Drizze Não, não, não conseguiu não Nossa, os caras te mataram aí É, na sua esquerda Cara, não conseguiu pegar na pokébora não Ele errou uma, ele errou a primeira Nossa Nossa, a morte nem viu, hein, mano Pô, pessoal, mas faltou a call lá da Valkyrie, hein Fala onde ela tava Com a minha perna O cara O cara deu uma dançadinha Caralho Pra se ver por aí Pra se ver por aí Fiquei até chateado agora Hoje o vídeo é de Rainbow Six Rupix É, eu tava falando, eu fui pegar um suco ali, mano Aí a... A paradinha da Havaiana arrebentou Daí fiquei com preguiça e fui arrastando o pé até a cozinha Nossa Senhora Caralho, arrebentou feião, mano Porque é Havaiana mesmo, original, tá ligado? Paguei caramba o chinelo Agora é que se foda também Havaiana original É, eu comprei no shopping Paguei caro pra caramba essa porra, velho Você vê que sabe o que eu queria, mano? Eu queria croc, velho Nunca mais achei croc original Porra, vende a roda aqui em São Paulo Uma vez aconteceu um bagulho desse comigo na praia Eu voltei pra casa parecendo um saci Não podia botar o pé no chão Quente pra caralho Quente pra caralho Porra, eu só arrebentava o meu chinelo jogando bola, mano Ia dar dedão na bola e o chinelo voava junto, arrebentado Eu não consigo imaginar o Diz jogando a bola e não sendo a bola Caralho, tirou a onda, hein? X1, não? X1 de gol a gol, X1 de gol a gol X1 de gol a gol, demorou Não sei o que eu tinha falado no chat alguma coisa, não? Bora? X1 de gol a gol é massa, hein? Moral X1 de artilheiro, né? Não, de artilheiro não dá pra jogar X1, porra Artilheiro? Como é que é artilheiro? 2 contra 2 É um no campo adversário e um no clube Sério, Drizinho? Manda a bola pra mim Pela ofensa, entendeu? Aqui nada sai de graça Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá subindo, tá subindo, vou pegar Fazer bem Pegou Ah, não vai? Não vai Pega aí, ô otário Pô, mas já sobrou só 2, né? Pega aí, ô otário Pega o presente aí, ô otário Agora o foda é a gente perder pra esses dois, né? Você foi avistado Ih, já fui avistado aqui Você pegou também? Ó um drone aqui Comi ele, comi ele Ah, peguei aí Isso, isso, é ele que a gente queria, ô, avistarinho Fazer um buracão aqui, ó Dora o buracão Buracão do... Pô, achamos isso aqui de buracão, mano? Vamos trabalhar melhor nisso aí, velho Vamos trabalhar melhor nisso buracão aqui, ó Aqui, ó NÃO! Aí, velho Aí, ó Buracão aí, porra Caralho Porra Ô louco Aonde, 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 aonde? Ô louco, não sei Como que você não sabe, porra? Não sei, na sala do presidente lá Aqui, ó Aqui, ó Censor cardíaco ativado Ih, já achei Vou matar varado, ele vai falar que é hack, ó Vai não Ah, vai tá Nossa O Stereo tava ali, mano, só na expectativa Errou Caralho, Drill Artilheiro e Paulistinha Como é que é Paulistinha? Paulistinha, não sei Paulistinha é quando você tá andando e nego dá uma ajoelhada na tua perna do lado Artilheiro, você tem que fazer o gol com a bola no ar, não é? De primeira Tem que... Um tem que levantar pro outro Não é isso, artilheiro? Ah, não, não Artilheiro é um que fica um no gol, um no ataque, o outro no gol, outro no ataque E tem que jogar a bola atravessando o campo, não é? É Ah, tá Esse é artilheiro Beleza Não, pera Cada um se calou na metade do campo e tem que fazer gol no outro Não, tipo assim, você fica... Tem dois goleiros Não, não, metade do campo não Porque, tipo assim, goleiro, aí adversário, seu parceiro e outro goleiro, entendeu? Então você tem que jogar a bola por cima do seu adversário pra cair no campo e seu parceiro conseguir pegar a bola Mas aí ele tem que fazer gol de primeira Eu nunca joguei isso Ele tem que fazer gol de primeira É, eu acho que é isso aí mesmo, tem que fazer gol de primeira O que eu jogava pra caralho era toquinho Ou o que a gente chama de um toque O que eu jogava pra caralho era garrafão Ah, mas basquete isso aí, pô Enfim, mas eu tô falando de esportivo aqui, né? Que padre, basquete Eu não jogava futebol, quero fazer parte do grupinho aí, quero conversar também Jogava garrafão Jogava garrafão Também queria participar da conversa Tem um jogo de basquete que eu jogava que se chamava 21 Tem o garrafão 21 é, 21 é massa Porra, sério, sério, que você quer ensinar 21? As vezes, sei lá, velho As vezes no silêncio da noite Beleza, não vou ensinar mais nada pra você Não tem que ensinar nada mesmo não Vai pra Chico Vai pra Chico Vai pra Chico O que eu quero Pelo menos nas alturas Para parar pra explosão Tive uma homilidade, os caras com uma faxada passando Tem uma perninha aqui Vamos aí, ô Jânio Quadros O cara tá parando na minha frente aqui Desligando o dispositivo Vai pra Chico Vai pra Chico Ai gente, vai. Ah, sério, gente? Nossa, eu não vi, eu tava olhando pra escada. Tá na escada, tá na escada. Olha lá, ele lá. Pegou? Aham. Matei, matei. Matei, matei. Porra. É, esse Edgar fez a mesma coisa comigo, Lugero. Ai, ai. Quando eu vi, ele viu o bocão. Atrás do escudo da eletrônica da escada. Não, mano, eu já nem sei. Tem alguém nas costas ou não? Não sei. Tem um na escada deles e matou, não matou? Matei. Olha o estéreo de Sledge dando quebradinhas. É verdade, agora eu só me liguei. Tem uma câmera atrás ali. Vai, sério, uma retada aí na parede do seu lado aí. Tem um cara na sua esquerda. Tem um escudo aletrificado ali. Ah, mano. Tem um na sua linha pequena e um dentro do meu chão. Isso, tem um. Outro na sua linha pequena ainda. Tem um shield aqui. Ah, mano. Quase. Esse Isaac é embolado esse maluco, hein. Vamos jogar bem para caralho. Malandramen. Acho que ele é malandro. É, ele tá com cara mesmo. Ele tá jogando malandramente. Tá não, ele tá por limpo. Tá não, nego. Tá não, nego. Tá não, nego. Tá cheio de negocinho aí. O que eu jogava era fute porrada. Fute porrada. Rolinho empurrada. Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Jogava hoje não. Bão de perna, pé na bunda. Rolinho empurrada. Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente foi jogar. Aí o moleque tomou um rolinho, saiu correndo. Aí um brother chutou a bola nele do outro lado da quadra. Esse eu não conheço não, esse eu não conheço não, o que que é? Tipo, você vai jogando, aí quem toma um rolinho, começa a apanhar até encostar na trave do lado oposto da quadra. Caralho, que recreativo, galera. Aí o moleque tomou uma bolada, mano, e a bola bateu e o moleque socou a cabeça no portão da quadra, velho. A cabeça do moleque abriu, velho. Nossa, é um horror, tio. O moleque tomou pontos, caralho. Mal dor de cabeça. O que aconteceu foi uma vez, o garoto foi fazer isso, a gente jogando, e quando jogava na escola, não jogava com bola não, né? No recreio da escola, jogava com latinha amassada. É. Mano, se tivesse muito, muito precário, velho, eu jogava com tampinha de garrafa, tá ligado? Nossa. Aí apanhava, aí apanhava demais quando era assim. Aí os caras levavam o rolinho, mas teve uma vez que o cara foi correndo, corria pra caralho, mas veio um moleque de lado, veio um moleque de lado nele, deu uma pica na perna dele, o moleque deu um Dayane do Sansa pra frente, velho. Foi muito engraçado, cara. Um Dayane do Sansa. Foi muito engraçado. Ô, mas pica arrasteira era foda, mano. Pica arrasteira era de exclusão. É o quê? Pica arrasteira. Picar? Picar arrasteira. Esse eu também não ouvi, não. Tá aberto aí? Porra, dá arrasteira, caralho. Tá, tá aberto, sério. Não, você falou pica arrasteira? É, dá picar arrasteira no maluco. Ah, vai me falar uma bica. Não, picar mesmo. Nossa, hoje a gente fala bica. Dá uma bicuda no maluco, dá uma bica. Calma aí, Pati. Não fica me empurrando, não. Tô mandando um passeio simulator aqui, mano. Show. Pati, você tá fazendo barulho aí, mano. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá subindo. Pega ali, pega ali. Ai, não tá brincando, bista. Eu ia parar, que babaca, mano. Eu ia parar nada, sou mentiroso. Eu ia parar, eu já tinha parado aqui. Mas você vai ver na gravação depois. Caralho, tio. Que cuzão. Ih, vai dar pra cada mesmo ou seu merda? Foi mal, foi mal, foi mal. Ó, tá vindo por trás aqui, pela sala do presidente. E aí? E aí? E aí, tá pericoso? Tá pericoso. Tá pericoso. Vou fechar aqui. E aí? Aonde é, tá aqui? Matei. Nossa, que morridão. Bom blocão mesmo, velho. Como é que você vê por aí? Tem em cima, mano. Levaram o Genequadra de lá, mano. Eles estão vindo lá, eles estão vindo lá por trás. Genequadra. Tô em cima da gente, mano. Ai, meu Deus. Eu tô ficando nervoso. Tá escada, hein? Calma que tem uma, tem uma, tem uma... Fica aí, o estéreo. Tem uma câmera aí, tem uma câmera aí. Ó, calma. Marquei ali, ó. Eita. Passou um drone, passou um drone. Pegou aí? Corou aí, partiu. Não, se ele pular aqui eu pego ele. Tô deitado no cantinho aqui. Ah, me pegou, me pegou no lado de cima. Provavelmente me viu antes do ver ele. Merda. Aí não tem ninguém não, estéreo. Eu tô vendo o corredor aqui. O que foi? Ó. O cara tá quebrando o... O bagulho lá. Mocou. Ó, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Para, para, para o corredor. Dois ali, ó. Traz dois motos. Dois no corredor, dois no corredor. Os inimigos localizaram o container biológico. Tem dois. Ah, virou, virou. Passou do seu lado aí, estéreo. Vai termitar, vai termitar aí, vai termitar. É, do seu lado, estéreo. Atiu aí, estéreo. Calma aí, mano. Tá no cantinho esquerdo ali da parede. Aí, boa. Pela, você bate. Boa, cuzão. Ah, boa, velho. Caralho, que C4, velho. Tá maluco. Porra, é ranqueado isso aí? Não. Não, pô. A gente tava perdendo? A gente tava perdendo. A gente tava perdendo. Tava perdendo, gente. Perdendo malandramento. Malandramento. Que essa eu tô gravando. Essa eu tô gravando, hein. Ó, galera. Todo mundo deixa like aí no vídeo do estéreo. Deixa like aí. Da hora mesmo é gol de cabeça. Mano, eu nunca joguei gol de cabeça não, mano. Tinha uma parada no toquinho que a gente jogava, que se o cara tivesse um gol de cabeça, valia por três, tá ligado? O cara eliminava direto. Tem, tem, tem. Ah, esse aí era qual? É, três toques, três toques. É, só três toques. É, um toque ou três toques. É, isso que eu jogava. Tem um que eu jogava com a galera que era um toque só, tá ligado? Tem um em Portugal que chama Arreia Ocucu. É, três toques, só que quem perde tem que ficar virado com a bunda de quatro. Tem que dar o cu. E aí a gente chuta na bunda dele. Sério, quem é português? Agora que eu entendi porque eles querem roubar o pau-brasil, velho. Roubar o pau-brasil pra riar o cu, porra. É, roubar o pau-brasil pra riar o cu. Depois eu vou procurar na internet essa parada. Não, procura não. No Google se tem. Procura no Next Vídeos, procura no Next Vídeos. Já arrei o cu. Pô, os caras não vão dar em nenhum round aqui, mano. Arrei o cu. Eu vou tentar aqui. Arrei o cu. Ih, é aqui mesmo. Matou o primeiro aqui, correndo. Mata aí. Ai, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Caralho, mano. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Malandramente, hein. Malandramente, velho. Eu tô mandando um passeio sem moleque malandramente aqui, moleque. Jogou flash aqui. Caralho, Drizzy. Recarregando, peço de cobertura. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Mandou alguma coisa aí, perfeito. Ah, matei, matei mais um. Mas caí, caí, preciso de ajuda aqui. Ou eu revivo de dock, revivo de dock. Tenta caçar outro. Ou não também, né? Ah, caiu uma ganhada no meu pé aqui. Caralho, morreu feio. O cara tá lá embaixo. O cara tá lá embaixo. Tá lá embaixo ainda. Não sei onde é que ele tá. Volta, 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 Drizzy. Olha que da hora. Caralho, que da hora. Caralho. Ah, mano. Na esquerda, é. Só que lá embaixo. Se você colocar a cara, você morre. É um só, é um só. Recua, recua, recua. Será? Caralho. Toma seu cunho, sério. Eu achei que ia. Assusto do Ludiado. Não, então. É só pra dar um sustinho nele, tá ligado? Só pra aparecer e eu meter o pé. Ô Ludi, fecha tudo aí, fecha tudo aí. Sério, o Lucas tá olhando o corredor aí. Bom, não tá, não. Esquece. Não dá pra confiar no cara, não. Grisalho. Grisalho, saia do jogo. Grisalho, não. Grisalho! Hoje o vídeo é de chatear. Olha, esse maluco não tinha matado ninguém até agora. Ah, já tá me estrifando ali, mano. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Correu, matou. Pô, mas o cara que tava mirando ali saiu, velho. Pô, deixa o cara fazer 5k. Tá com minha vida só, hein. Eu acho que ele vai dar a volta, hein, mano. Vai pegar vocês... Se ele der a volta, eu tô vendo a câmera aqui. É, tem uma câmera no corredor lá de trás. Tá, eu tô circulando as câmeras aqui. Uma câmera no corredor e uma câmera no alçapão do meio. Tá vendo o corredor? Eu tô, o Diogo. Lucas, o cara dronou a sala na sua frente aí. Fica aí quietinho. É, ele veio tronar pra ver onde eu tava aqui. Pra ver o alçapão. Passou, Lucas. Passou pra esquerda, Lucas. Passou pelo corredor na sua frente e foi pra esquerda. Compatível. Acho que eu deixei ele passar na hora na minha equipe primeiro. Beleza, fica aí, fica aí. Ó, ele tá lá no fundo. Ele tá... Ele tá reto aí. Se você entrar tirando, você pega ele. Vai, vai, vai. No corredor, no corredor. E vira tirando. Vai, vai, vai. Boa garoto. Jogada da partida. Nossa, olha, caralho. Todo mundo vai analisando frame por frame aí pra descobrir se o Sérgio tava de hack ou não. Boa, façam isso. Mas assistam o meu vídeo aí. Beijo, fui.